Nesta terça, dia 26 de outubro, a Comissão de Constituição e Justiça analisa hoje a proposta do deputado federal Luiz Felipe de Orleans de Bragança, PEC 7-20, que altera todo o sistema tributário brasileiro, para criar apenas três classes de impostos, sobre renda, consumo e propriedade, que poderão ser cobrados por União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A proposta é inspirada no modelo norte-americano. Todos os impostos podem ser classificados de acordo com três categorias, consumo, renda e propriedade. Com a proposta, a sociedade e seus representantes podem determinar com maior clareza como equacionar o financiamento de serviços públicos. Se aprovado, o texto segue para análise em uma comissão especial. A etapa final será a votação no plenário da Câmara. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente!